Bom pessoal, essa aqui é uma CBR600RR, entendeu? Está aqui também para trocar o óleo aqui, usar o óleo motor nela e também vai ser trocado a água do arrefecimento, que é essa que é a entrada do radiador, né? O radiador está aqui na frente e a entrada do radiador é por aqui. Então vai ter que desgotar do outro lado as mangueiras para o arrefecimento para também trocar a água, para colocar o distílio novo. E de prática, trocar o óleo, o filtro de óleo está ali embaixo. Aqui, reservatório de expansão dela é aqui, tem um nível lá, o máximo e o mínimo. Ali é o filtro de óleo e aqui é a tampa de enchimento do óleo. E aquele parafuso lá do motor, o parafuso lá é onde esgota o óleo. Está vendo? Vai ser trocado o óleo também. Aí nós tivemos que tirar as duas carenagens. Duas carenagens laterais. Para ter acesso aqui também às mangueiras, onde ligam na bomba d'água. Porque essa aqui é a bomba d'água dela. Essa aqui é a ligação da bomba d'água. A gente vai ter que abrir as mangueiras para poder drenar e botar toda a água do sistema e colocar de tilo novo. Aqui é a parte elétrica dela. Aqui é os cabos terra. Aqui é o motorzão da bicha, o estator. Aqui é o regulador e o edificador dela. Fica aqui, esse módulozinho aqui, ó. O regulador. Aqui está a bateria, caixa de fusível. Aqui é o servomotor do escape, da porta de óleo de escapamento. Aqui é o multímetro, que está fazendo o teste também da bateria, que está com a bateria descarregada. Essa é a CBS 600. Brinquedinho de gente grande. E ali, ó. Aqui, ó. Onde está esse cabo ligado aqui é o servo do escapamento. É onde abre e fecha a borboleta, a letra do escapamento. Ela tem controle dos gases, né. Passar o motor mais cheio. Conforme for a rotação do motor, ele abafa ou desabafa o motor. Ok? Em breve, logo mais, ele está aí mostrando o óleo sendo drenado. Trocar no filtro. E mostrando também o aditivo que vou usar e o óleo que vou usar nela. Ok, pessoal? Aguarda aí o próximo vídeo aí no canal. Em breve, vai ter mais vídeo da bichinha. Essa é a CBR 600. Modelo RR. CBR 600 modelos RR. Ok? Um abraço a todos.